Mas vamos lá senhoras e senhores, temos mais um K-Pop na noite de hoje, na nossa sequência de 14 Reacts A gente tem além desse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reacts Temos muitos Reacts hoje Vamos lá Nós temos aqui Teddy Bear do NCT Dream Antes do The Play eu já quero pedir pra você que tá vendo esse vídeo no YouTube Dá um like no vídeo pra ajudar a gente, se inscreve no canal se não é inscrito ainda Isso bora em 1, 2, 3 Se a live tá travando na hora do seu pedido, eu não tenho culpa, Davidson Dá um F5 aí e reduz a qualidade porque a live não tá travando Acabei de olhar aqui do lado, tá certinho Tchau 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 A música tá relaxante, Dark Ray, mas é aquele tipo de música que é o famoso... Qual é o termo mesmo que eu uso, meu Deus? É aquela música pra conquistar as menininhas, entendeu? Essa música é feita pras menininhas e pros menininhos que gostam também de menininhos. Não tenho nada contra isso, só pra deixar claro. Mas vamos continuar. Até o Mark cantando, cara. Certeza que não vai ter um rap sequer nessa música. Até o Mark tá na melodia total ali. Mas na moralzinha, o Chun-Lun... Eu sempre esqueço a pronúncia dele. Nesse último álbum ele tá se destacando muito. Não sei se vocês concordam comigo, né? Você que tá vendo esse vídeo no YouTube, a galerinha da live aqui que gosta do NCT Dream e tal. Mas ele... Eu acho que o vocal dele subiu um pouquinho de patamar. Porque ele nunca tinha me chamado tanta atenção assim. Mas nesse álbum, várias músicas do NCT Dream, principalmente nos trechos dele, tão me pegando. Mas nesse álbum ele tá se destacando muito, né? É, pelo visto não vai ter rap nenhum na música. E eu espero que não tenha rap nenhum na música, porque senão ia ser uma quebra muito bizarra. Essa música não é pra mim, mas a música é muito bonita. E muito bem feita. Eu particularmente, como eu falei pra vocês, não é uma música pra mim, tá, chat? E vai bugar, né? Bugou? É óbvio que ia bugar. Ah, tá, desbuguei. Já tá bom de ouvir uma vez. É aquela música gostazinha. Se tiver num... Se essa música estivesse tocando em algum ambiente social, sabe? Como música ambiente ali, eu jamais iria reclamar. Eu tava curtindo muito a vibe. Só que pra mim eu gosto de música mais agitada. É, essa foi uma homenagem aos românticos. Pois é, Davidson. É como eu falei, é música ali pra chamar pro... Pro X1 no íntimo do quarto, tá ligado? É a música pra você chamar a morena, a abençoada ou abençoado... Ou abençoado e abençoado, não sei como é que falaria nesse caso, pro X1 no quarto. E tipo, passar a mão na nuca, assim, por trás do cabelo. E tudo bonitinho, tá ligado? Mas eu não ouviria no meu dia a dia. Deu pra ter a noção? Só que mesmo assim, mesmo eu dizendo... Ah, não vou ouvir no meu dia a dia. Gostei da música. Ela tem uma vibe muito gostosinha. Bem leve, tá muito bem produzida. E, velho, já é definitivo isso, né? Eu gosto mais das b-sides do NCT do que dos singles. Isso já é fato. Nós não precisamos mais, tipo, conversar sobre isso. Os singles, pra mim, dão um banho... Quer dizer, as b-sides, pra mim, dão um banho nos singles. Mas é isso, gente. Você que tá vendo esse vídeo no YouTube, obrigado pela companhia. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.